E aí Olha isso, eu vi o pé, Bruninho Eita pressão, meu amigo Eu vi o rasgando tudo, viu? Esse W4 E aí, boa E aí, papai Será que vai? Subiu já, aí, ó Subiu, subiu Uxi, meu Deus Meu Deus Eita pressão, meu amigo Eu tô com raiva agora Ele foi com raiva Ele foi com raiva, meu amigo Ficou? Ficou Não Não, não, pera Olha, eu sei, de ré, de ré Subiu Eita Eita Ferramenta track Não, 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 não Morreu Subiu não Subiu não, foi quase Oxe Aê Será que sobe Terceira já aí Lá vem Lá vem SW4 Que folga do cacete, meu amigo Rocha, Bruninho, rocha Marcha Subiu Esse Bruninho é foda, hein Rapaz, lá vem, Bruninho Viu se o bicho tá feliz Subiu a dona do pé Ligou uma aleta Ia Ia Olha Olha Dê aí a tirada de onda Dê aí Perfeita, perfeita Viu Vem, mas a você é Olha a Terima Olha a chamou, viu Bora subir a dona do trolinho Viu Quase fez o barulho, viu Eu tô tudo E uma supra É Melhor que a roca do chove Lá vai Jefferson Não vai Não vai Na fofinha Vai Josinha rocha Josinha Olha Jefferson Olha Jefferson Subiu na original Olha Olha Jefferson Olha E aí Vai trola Vai trola aí Vai trola aí Vai Mais mim Conte Eita Jefferson Doido Vai na fronteira Vai nunca não E aí Eita, frontier Não vai não Frontier, vai nada Eita, rocha Eita Olha, olha a Otaciana subindo, viu Na S10, será que vai? S10 S10 é tudo original Eita Vai não Vai não Vai não